Muito orgulho de falar de um grupo que eu admiro demais e que está tudo de bom desde o começo, há 14 anos, o Grupo Ozan. E o Grupo Ozan, mais uma vez, top of mind, a marca mais lembrada na funerária, nos planos funerários, na de comédia, tudo que está ligado à assistência familiar ao Ozan. A gente sabe que está sempre respeitando você e a sua família na hora mais difícil. A gente sabe do trabalho da Kátia Abigail, como ela cuida dos detalhes, como as salas estão cada vez mais lindas, mais confortáveis, para amenizar o momento da dor. Acho que isso é o mais importante. A gente tem um trabalho de um atendimento humanizado, um acolhimento realmente da família. A família, num momento difícil como esse, ela chega e tem um ombro amigo dentro da Ozan. O mais importante é isso, é acolher a família, é abraçar. A gente tem salas totalmente climatizadas, nós estamos em toda a Baixada Santista, profissionais altamente qualificados para o atendimento. E amenizar o máximo possível, um aumento de dor mesmo. Isso eles conseguem fazer cada vez mais essa dedicação e esse respeito que eles têm realmente com cada um dos associados que só cresce, né, Walter? Walter cuida dos planos, o gerente comercial. E quantas vidas hoje? Olha, hoje nós ultrapassamos já a casa de 500 mil vidas, tá? E o plano é fantástico, porque quem pode fazer parte do nosso contrato? O titular, o cônjuge, o pai e a mãe, o sogro e a sogra, os filhos solteiros. Então, ligar para informações, uma marcação de consulta. Tem o WhatsApp agora. Isso, agora nós temos o WhatsApp, né, que vai aparecer na telinha, ou também pode ligar no 3569-1650, que nós temos lá toda a nossa equipe da Central de Marcação e Consulta, da Central de Atenimento e da Dicomédia, que com o maior prazer nós estamos para atendê-los. A gente sabe, né, porque hoje, como cresceu em todos os níveis econômicos, né, a gente foi crescendo os patamares, inclusive, das pessoas que procuram o ZAM, justamente porque tem o melhor atendimento, você vai escolher dentro daquilo que você tem a possibilidade, quem pode pagar muito, escolhe dentro dessas condições e quem não, não. Então, todo mundo, ele atende a todas as famílias, mas com uma, com a essência da OZAM, que é esse respeito, é o cuidado, é a dedicação de cada um e cada, cada pessoa que passa por ali. Positivo. Eu gostaria também de evidenciar a nossa Central 24 Horas, tá, que são pessoas altamente qualificadas para atender a família ilutada. Ou seja, naquele momento mais difícil da família, nós temos pessoas treinadas, habilitadas, capacitadas, para conduzir essa família para o melhor caminho, para que não tenha nenhum transtorno, que nada ocorra de errado para essa família. Então, é fantástico esse trabalho dessas pessoas. E é por isso que não teve, não tem como, né, quando fala de assistência familiar, quando fala de saúde, quando fala desse acolhimento na dor, o nome que vem é o ZAM, é o ZAM que abraça vocês nesse momento, literalmente, com toda a seriedade, com todo o respeito, com todo o carinho. E por isso, mais um ano de Top of Mind. Parabéns para esse grupo que só cresce em todos os sentidos. E é muito bom ver o reconhecimento do público, das pessoas, para vocês. Um belo trabalho. Parabéns.